Bom, e o três, nós falamos de três desafios, esse é o último, né? O três é usar estratégias para fazer o uso racional da água no semiárvico. Então, quais são essas estratégias? Primeiro, é fazer o que vocês estão fazendo agora, ser torno-cedave. É tirar um pouco do tempo de vocês e estudar. Então, o agricultor ou o técnico precisa, para recomendar, precisa conhecer. O conhecimento é a chave para você tomar decisões corretas. Então, acredite na ciência, acredite no conhecimento. E conhecer o quê? Então, se eu quero traçar estratégias para o uso racional da água, eu preciso conhecer a planta, eu preciso conhecer a qualidade da água que eu tenho, eu preciso conhecer o clima, eu preciso conhecer o solo. E, acima de tudo, eu preciso conhecer a relação entre esses fatores, água, planta, solo e clima. Porque eles são, a gente chama, dentro da disciplina de irrigação, a gente chama fatores interdependentes. Um depende do outro. Vamos passar rapidamente aqui por cada um desses aqui. A planta. A primeira pergunta que vocês podem fazer é, como é que a planta absorve água? O que é que explica, Dijones, uma planta de 117 metros de altura, lá nos Estados Unidos, uma sequoia, a planta mais alta do mundo, absorver água e essa água sair lá nas folhas, lá em cima? Não tem nenhum motor, não tem um conjunto motor-bomba nela, nas raízes. Então, como é que essa água é absorvida e sobe sozinha, olha a água subindo aqui. O que é que explica isso? Então, a explicação está, primeiro, a planta absorve água porque ela perde água. Então, nas folhas das plantas, nós temos pequenas aberturas que não são vistas ao olho nu, chamadas de estômatos. Então, esses estômatos abrem, a planta evapora água porque tem um potencial aí, chamado potencial hídrico, muito negativo, tá? Então, ela perde água e vai, aqui nós temos pequenos vasos capilares, capilar vem de cabelo, são muito finos, vasos fininhos, tá? E esses vasos capilares, à medida que vai ficando seco aqui, vai aumentando esse potencial hídrico, diminuindo, na verdade, esse potencial hídrico, consequentemente, essa água vai sendo absorvida. É como se a gente colocasse uma folha de papel, deixasse derramar um pouquinho de água, tá? E colocasse uma folha de papel, como ela tem uma certa porosidade, a água vai subindo. Então, conhecer a planta, por que que aí eu falo, eu estou fazendo essa explicação? Porque todas as plantas abram os estômatos da mesma maneira? Não, tá? Nem todas as plantas fazem essa abertura estomática com a mesma, nem todas as plantas têm a mesma quantidade de estômatos, nem todas as plantas têm o mesmo tamanho de estômatos, e nem todas as plantas fazem a abertura estomática no mesmo horário. As plantas, do ponto de vista fisiológicos, são classificadas em plantas C3, C4, essas águas estão geralmente durante o dia, tá? E as plantas CAM, mecanismo ácido ascasulássica, como, por exemplo, o mandacaru, a palma, tá? Que esse processo vai ocorrer predominantemente durante a noite, tá? Então, a arquitetura da planta também influencia. Tem planta que tem um formato de guarda-chuva, eu cito aqui um buzeiro, para ela distribuir melhor essa luminosidade dentro da planta e reduzir a perda de água, tá? Tem planta que apresenta pelos, também para promover essa redução, para funcionar ali como um regulador térmico, tá? Plantas que perdem as folhas, as plantas da caatinga, para evitar... Então, nem todas as plantas são caducifórias, mas uma grande parte das plantas das regiões que chovem são plantas perene folhas, tá? Presença de cutículo, tipo de fruto. Por exemplo, se eu vou plantar uma planta que tem um fruto aquoso, ela exige mais água, lógico, do que uma planta que tem um fruto seco, por exemplo. Então, são estratégias, assim, que o profissional precisa ter uma noção mínima, tá? O sistema radicular. A gente sabe que, vou citar aqui duas famílias, tá? As monocotiledôneas e as dicotiledôneas. As dicotiledôneas têm a raiz pivotante, uma raiz que aprofunda mais. As monocotiledôneas, como as gramíneas, por exemplo, têm a raiz chamada fasciculada. Então, conhecer essa planta é muito importante. Por isso que eu coloquei aqui, tá? Pra você fazer o uso racional da água, você precisa conhecer a planta que você está trabalhando. Conhecendo a planta, por exemplo, e você tem uma reserva de água, você vai saber qual é a época mais crítica. O que é a época crítica? É a época que não pode faltar água de jeito nenhum. E quando você consulta, toda planta tem esse chamado período crítico de déficit ao déficit livre. Por exemplo, no milho, a fase crucial é no florescimento. Então, quando chega essa época aqui do florescimento, não pode faltar água. Então, se você tem uma reserva de água, guarde ela pra esse período. Que é onde vai gerar o maior prejuízo se você não fornecer água, tá? Na melancia, por exemplo, que é aqui no semeado, o mandacaru presente aqui, o período crítico vai da floração à formação dos frutos. E assim vocês podem pesquisar pra qualquer cultura que vocês venham a trabalhar. Então, essa também é uma estratégia. Você tem uma reserva de água, você vai fornecer essa água com a quantidade mais, pelo menos, equivalente à evaporação, à evapotranspiração diária, na época crítica. É a época que não pode faltar. Ou seja, é o período que, se faltar água, vai comprometer fortemente a produtividade, tá? Outro fator, eu já falei muito disso aqui e vou passar mais rápido, é a qualidade da água. Muita gente despreza isso aqui, de não fazer nada de água. A gente precisa fazer. Veja bem, trabalhar com agroecologia, trabalhar com agriculturas de base agroecológica, não significa repudiar a ciência, os conhecimentos que a gente tem aí disponível ao nosso favor, nas nossas universidades, inclusive, tá? Então, você conhecer a água é fundamental, porque eu já vi produção orgânica, por exemplo, gente vendendo produto como orgânico, irrigando com a água, com a grande carga de coliformes fecais, inclusive com salmanela, plantas folhosas, alface, por exemplo. Então, qual é a garantia que eu vou ter ali que isso é saudável? Portanto, tem que estar atento. A gente tem que usar a ciência ao nosso favor. Então, quando você usa uma água de qualidade, você vai ter uma maior vida útil para o sistema de irrigação, menor risco à saúde das pessoas, um maior rendimento das culturas e um menor impacto ambiental. Impacto ambiental, principalmente quando for nessa situação de salinidade. E aí eu falei para vocês, quando você leva uma coleta água, lembrando que essa água pode ser coletada com uma garrafa PET, de água mineral mesmo, lavada três vezes com essa água e aí você coloca e leva no mesmo dia, se for para análise microbiológica. Se for para análise fisico-química, ela pode ficar de um dia para outro, não tem problema. Então, você vai levar para o laboratório e aí você vai receber um resultado. Se sua água for C1-S1, é a melhor água do ponto de vista de salinidade e condutibilidade. Você pode irrigar qualquer cultura. Se ela for C1-S2, já vai ter algumas culturas e no próprio manual aqui de salinidade d'água vai ter lá as culturas que você pode irrigar. Se for C2-S2 também e sucessivamente. Quando você chega aqui no C4-S4, é uma água que não dá para irrigar praticamente nada. Então, fazer análise de água. Aqui eu estou citando análise fisico-química, mas faça também análise microbiológica. São ações baratas que você vai fazer e que vai te dar mais artifício para poder tomar a decisão correta. Outro fator é conhecer o solo, pessoal. O solo é fundamental na agricultura. Então, se a gente não está falando aqui de hidroponia, a base da agricultura é o solo. Por isso, a agricultura de base agroecológica dá muito ênfase ao solo. Porque o solo, além de suporte para as plantas, vai ser fundamental para abrigar os nutrientes que eu preciso para essa planta e para ser produzido nessa fábrica que é o solo. Quem vai produzir, geralmente, são os restos vegetais em interação com os micro-organismos que ali estão presentes e, consequentemente, esse solo precisa ser bem cuidado. Quando a gente fala no solo, é interessante, principalmente para o fornecimento de água, é interessante a gente analisar a chamada porosidade do solo. A porosidade, entre outros fatores, vai me dizer a capacidade de armazenamento de água no solo. Então, de acordo com a textura do solo, o solo pode ser um solo arenoso, um solo siltoso, um solo argiloso, um solo orgânico. Evidentemente, quando a gente fala de permeabilidade, um solo arenoso tem muita permeabilidade, mas não retém água. Um solo argiloso tem baixa permeabilidade e retém água, porque tem micropórios. Quando eu tenho os dois misturados, ótimo, mas sabe o que é o melhor no solo? Que faz esses dois papéis aí, que consegue armazenar a maior quantidade de água e que permite a drenagem dessa água? É o solo orgânico. E aí, quando a gente defende o uso da matéria orgânica no solo, a gente está falando de benefícios biológicos, porque você vai melhorar a microbiota do solo, a gente está falando de benefícios químicos, porque você vai fornecer os elementos químicos necessários para as plantas, nitrogênio, fosco, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, zinco, boro, cobre, morbidênio. E a gente está falando principalmente do ponto de vista físico do solo, da estruturação do solo. Tendo isso em mão, conhecendo basicamente esse solo, você vai determinar que quantidade de água você vai aplicar no solo, porque a água de pouco é ruim, falta d'água gera isso aqui, ponto de murcha permanente, caso de extrema seca. Água demais também é ruim, porque você gastou dinheiro para aplicá-la no solo, e consequentemente a planta não consegue fazer absorção, o solo fica saturado, a não ser que eu tenha plantas aquáticas, arroz, por exemplo, mas saturação não vai ser bom. Então qual é o solo ideal para a planta? É o solo que esteja na chamada capacidade de campo. Essa capacidade de campo, muita gente faz um teste que consiste em você pegar um punhado de terra e apertar nos dedos. Se formar um bolo e não desfazer, e se também não sair água entre um dedo e outro, significa que esse solo está na capacidade de campo. Lógico, é evidente que tem diversos aparelhos aí hoje para fazer isso, mas eu estou falando a nível de campo, quando a gente não tem uma tecnologia ao nosso dispor. Então a gente vai ver que no solo existe diferentes porosidades, consequentemente diferentes infiltrações, diferente armazenamento. O nome da análise que se faz para determinar a capacidade de absorção de água, de armazenamento de água no solo, chama-se curva de retenção. Vamos seguindo. Uma outra estratégia interessante para a gente fazer o uso eficiente da água é fazer isso aqui, um perfil do solo, para você conhecer o solo. Então aqui nós temos esse perfil, e aí nós vamos depois ter os horizontes do solo. Uma coisa muito importante para a gente analisar no solo é a profundidade. Solos mais profundos, você pode trabalhar com estratégias de plantas com raízes mais profundas. A parte de baixo do solo seca mais dificilmente, quem vai secar primeiro é a parte de cima. Então se você trabalhar com plantas de raízes mais profundas, consequentemente você tem mais chance de vencer uma estação seca, por exemplo. Então o perfil do solo, é uma trincheira, é sempre interessante o agricultor abrir para ele conhecer mais ou menos a profundidade e também as camadas desse solo. E aí vem aquelas classificações, que vai lá de latossolo, largissolo, neossolo, todas essas classificações que numa possível aula a gente pode falar sobre isso aí. O outro fator que eu falei foi conhecer o clima. Então quando a gente conhece o clima de uma região, e eu destaco, quando eu falo do clima, eu estou falando de temperatura, de umidade relativa do ar, de luminosidade, de pluviosidade, que é a quantidade de chuva, de fotoperíodo, talvez não sei se todos conhecem essa palavra fotoperíodo, mas é a quantidade de luz que a gente tem durante um dia. É chamado de fotoperíodo. Então, como a gente está bem próximo da linha do Equador, a gente não tem tanta diferença. Mas em alguns lugares mais afastados, essa diferença é maior. Mesmo assim, a gente consegue saber, perceber, que em junho nós temos dias mais curtos, menos luminosidade. Isso também influencia na produtividade das culturas. Enquanto que em 23 de dezembro, a gente tem um dia mais comprido em termos de luminosidade aqui na nossa hemisféria do sul. Presença de ventos também são importantes. Eu gostaria de destacar aqui a temperatura. Porque a temperatura, temperaturas muito altas, vai levar, por exemplo, a uma alta taxa de evaporação de água nos reservatórios que a gente falou lá atrás. Vai também levar, quando eu junto, a evaporação da água que sai por aqueles estômagos, que foi a água transpirada, eu tenho um novo nome chamado evapotranspiração. Então, o que é evapotranspiração? É a junção da água que saiu pela transpiração e depois evapora. Esse processo é chamado evapotranspiração. Diretamente proporcional à alta temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a evapotranspiração. E também a evaporação da água do solo e da água dos lagos. Então, eu preciso conhecer essas temperaturas médias, porque ela vai influenciar diretamente dentro desse sistema. E depois, é necessário ter uma noção de como é que funciona a interdependência desse processo. Água, solo, planta e atmosfera. Então, como eu falei para vocês, a planta para absorver água pelas raízes, ela precisa perder água pelas folhas. Então, ela perde água porque tem um potencial híbrido muito menor. Então, menos 100. Aqui está menos 0,8. Aqui está menos 0,6 na raiz. E no solo está menos 0,3. Ou seja, aqui é maior. Menos 0,3 é maior do que menos 100. Porque aqui a gente está falando de número negativo. E aí, a planta absorve a água e essa água vai sair pelas folhas. Esses processos são interdependentes. Porque a saída da água para a folha depende da temperatura e depende da umidade relativa do ar. O movimento de água até chegar às raízes do solo depende da disponibilidade de água e depende da porosidade do solo. Depende desses fatores. Portanto, eles são interdependentes. Bom, conhecendo os fatores citados, agora é a hora de usar as estratégias para o uso eficiente da água. Primeiro, muita gente escolhe o sistema errado. Então, você precisa escolher o sistema correto de irrigação e fazer, de fato, irrigação. E o que é irrigação? Irrigação é um processo que consiste em fornecer água de qualidade, por isso a análise, na quantidade e no horário correto, no período correto, usando o equipamento correto. E aí, pessoal, nós temos quatro tipos básicos de irrigação. Quatro métodos básicos de irrigação. Aspeção. E aí eu poderia ter aqui o pivô central, vários outros. Localizada. Botéis de microaspeção. São os tipos. Subterrânea. E irrigação de superfície. Quando a gente fala para o semiárguo, a gente está falando mais da irrigação localizada. E aí, como nós já falamos anteriormente, depende do tipo do sol, da cultura, do clima, da topografia, tamanho da área, quantidade de água que você tem, qualidade da água e retorno econômico. O produtor precisa ter também uma viabilidade econômica, evidentemente. Não deve ser o principal, deve priorizar a própria produção de alimentos, deve priorizar o meio ambiente, mas ele precisa ter também viabilidade econômica, inclusive para ter incentivo. Já que nós estamos num país que a gente precisa da moeda, precisa do dinheiro para fazer a aquisição dos maiores bens que a gente precisa, portanto, a atividade tem que ter também retorno econômico. Então, uma vez que você definiu, vamos trabalhar com o teijo microaspeção, é hora de fazer um projeto. Ah, mas o cara tem uma área pequenininha, é só dois hectares ou um hectare. Há necessidade de fazer um projeto? Há necessidade de fazer um projeto. Porque o projeto, principalmente se você for usar aqui um sistema, por exemplo, de um conjunto motobomba. Se você não faz o projeto, qual o risco de você usar uma bomba fraca demais e você não ter uma uniformidade de distribuição da água na propriedade? Se você usar uma bomba muito potente, além de diminuir a vida útil dos equipamentos, provocando, inclusive, quebra de cana, algumas coisas nesse sentido, porque aumenta a perda de carga, você ainda vai gastar mais energia e gastar mais água, além do que você precisava. Portanto, há sim necessidade de fazer um projeto para determinar qual é a vazão que eu preciso, e vazão significa um volume em metros de corpo por hora, metros de corpo por segundo, no sistema internacional de humildade e metros de corpo por segundo. Altura manométrica total, que é a soma do desnível que eu tenho, mais as perdas de carga no sistema. Comprar, então, dessa forma, os tubos no diâmetro correto. Muita gente faz o jeitinho brasileiro. Tem lá uma tubulação de 50 milímetros, mas você não precisava de 50 milímetros. Você precisava de 32 milímetros, usou a de 50. Essa de 50 é muito mais cara quando você compara com o preço da de 32. Portanto, sempre bota na cabeça. Se eu não tenho condições de fazer, eu vou atrás de um profissional que saiba fazer. Porque a nossa área de atuação é muito ampla. Ninguém consegue ser bom em tudo. Mas você, um profissional bom, ele conhece quem sabe fazer, ele procura ajuda e aprende. Hoje tem programas, inclusive, que ajudam a fazer isso aí. Depois do projeto... Oi. Só um complemento aí que você está falando. Essa é a gente que é aliviada. Até para te aliviar aí um pouquinho. Mas só porque a gente já vem trabalhando nesse incentivo de uma irrigação mais localizada, como você trouxe. A gente sabe que muitos dos agricultores, agricultoras que a gente trabalha, não têm condições de estar adquirindo esses implementos, essas instalações de irrigação. Mas como você mostrou, você pode estar pegando um crédito, a gente já tem os incentivos da política pública, está fazendo um projeto. E quando você coloca tudo isso dentro de um projeto, uma irrigação, uma produção que você sabe que vai ter retorno, então aquele agricultor vai ter um retorno melhor. Porque está ali preocupado com tudo, a quantidade de água que eu vou usar, a semente que eu vou usar, o cuidado com o solo. Então, assim, a gente vem trabalhando isso de forma mais pontual, usando até a própria palma para picotar, colocar nas frutifras, cobrir o solo. A gente vem com esses processos ainda. Poucos, mas está sendo preciso, e o pessoal tem tido uma diferença aí, Leomã, Rone, aí os meninos podem estar até citando no final do bate-papo, ou agora também, que eles já têm mostrando, Leomã me mostrou esses dias uma agricultora que vem modificando a produção, utilizando palhado, utilizando irrigação, e que já sabe que esse ano vai ter uma produção consolidada com aqueles dados que você mostrou inicialmente, me surpreendeu, do milho e do feijão, do antes e depois. Então, é saber que está o alcance de todos aqui e que os ACS que estamos assistindo e a ACA têm essa função de estar mostrando isso também, às vezes assistir esse vídeo juntos, e está levando outras possibilidades para melhorar a produção. Vou passar para Leomã. Isso é verdade, a colocação que Milena está fazendo aí, os agricultores já começaram a se adequar, não são todos, mas alguns já começaram a trabalhar essa produção, inclusive, já estou orientando para que essa palhada permaneça no solo, faça a colheita, por exemplo, a plantação é de milho, então, assim que fazer a colheita, faça a cobertura para poder deixar o solo coberto. E também, eles já estão plantando, não só o milho, entre o milho já estão usando outras culturas, planta mandioca, planta o andu, e está diversificando, e está dando certo, quem está fazendo, graças a Deus, está dando certo, inclusive, ela até cobrou as divulgações, acredito que na semana estarei fazendo algumas divulgações dos trabalhos. Perfeito, é isso mesmo, então, assim, voltando, definir o método, fazer o projeto, testar, tá, então, a gente precisa testar porque pode ter tido falhas, mesmo o sistema mais simples que a gente implantar, tá, vou fazer um canteiro econômico, testa antes de fazer a minha cobertura, eu acho que vocês já fazem muito bem isso, mas para quem vai nos assistir depois, lembrar que tem sempre que testar porque pode ter tido falhas, tá, e uma das coisas que a gente avalia é a uniformidade de distribuição, a água, ela deve ser distribuída de forma igual em todos os pontos, tá, e aí tem várias metodologias de teste. Bom, agora, eu respondo aqui, a última parte, que é fazer o manejo da água, fazer o manejo da irrigação, o que é fazer esse manejo da irrigação? É primeiro, respeitar o horário de molhar, eu vou falar, qual o melhor horário para molhar? É de manhã, é à tarde, é meio-dia, é à noite? Vou responder daqui a pouco, tá, e vou responder, na verdade, eu vou apresentar uma figura e vocês vão me dizer qual o melhor horário. fazer o manejo da irrigação significa responder quando se irrigar, tá, por que irrigar, como irrigar e que quantidade de água eu vou irrigar, quanto eu vou irrigar. Então, a irrigação deve ser realizada quando a deficiência de água no solo for capaz de causar decréscimo acentuado nas atividades fisiológicas da planta e, consequentemente, afetar o desenvolvimento e a produtividade. Qual a quantidade necessária de água para irrigar um hectare dia? Aí, existe várias contas. Dentre, uma das metodologias é usar um sistema onde você vai saber mais ou menos quanto evaporou. Se evaporou 5 milímetros, você vai repor esses 5 milímetros. Se evaporou 8 milímetros, como está sendo o exemplo aqui, você vai repor pelo menos essa evaporação, tá? Esse gráfico aqui nos dá essa resposta que eu perguntei antes. Qual o melhor horário para irrigar um semiárido? Eu coloquei semiárido porque essa pergunta é relativa. Ela poderia ser acompanhada qual é a planta? Que lugar? É no semiárido? É na zona da mata? É na região sudeste? Então, por isso que é bom a gente sempre questionar as perguntas. A gente pode encontrar aí nas referências diversas respostas, tá? Aqui eu estou trazendo especificamente conforme vocês veem em Fortaleza, estou falando do Nordeste, portanto, do semiárido, tá? Então, aqui eu tenho uma planta de caju submetida a seis dias de estresse durante um dia típico de baixa nebulosidade. E aqui, pessoal, está mostrando o que a gente chama de condutância estomática, ou seja, o funcionamento dos estômagos na planta em diferentes horas do dia. Então, começou aqui seis horas da manhã, ele foi evoluindo. depois houve uma queda. Então, o que que acontece? E aqui depois ele sobe um pouquinho novamente, tá? Isso aqui varia de planta para planta. Mas eu trouxe esse caso aqui do caju, tá? Um anacardiacea que se adapta bem aí da mesma família da manga, da mesma, tá? Diversas outras famílias aí, várias plantas cultivadas, né, que a gente tem. Inclusive as do geno espondias como um buzeiro também faz parte dessa família. Então, observe, pessoal, que a maior taxa fotossintética da planta ocorre em torno ali de oito a nove horas, tá? Até dez, no semiário. Por que que isso acontece? A planta, ela, quando amanhece, nós temos um comprimento de onda, uma faixa de onda azul chamada, que é a mais interessante para a planta. Então, ela fica mais vigorosa. É muito comum você chegar numa propriedade pela manhã e as plantas estarem mais bonitas, tá? Mais brilhosas, mais intensas. e depois ela vai ficando flácidas, vai perdendo a chamada turgescência para se defender ao longo do dia, onde ocorre o fechamento dos estômagos. Se essa planta está com maior atividade de estômagos, significa que esses estômagos estão abertos, que ela está perdendo água. Se ela está perdendo água, é nesse momento que ela vai absorver água. Porque eu expliquei lá atrás que para a água entrar na planta, ela precisa perder água. Se ela não perde água, a água não é absorvida. Então, o horário mais eficiente de fazer uma irrigação, evidentemente, é pela manhã, tá? É pela manhã, nesse período. Aí tem outras questões envolvidas nisso. Por exemplo, a tarifa verde, que é depois de 10 da noite. Aí muita gente irriga à noite. A planta vai absorver água durante a noite? Não. Zero. Não absorve. Mas como a noite não tem a avaboração de água no solo, ela também não perde essa água. Essa água fica lá no solo para no dia seguinte ela ser absorvida. O problema é que em determinadas épocas do ano com temperaturas muito frias durante a noite, a gente tem muita ocorrência de doenças fúngicas. E dentro de um processo agroecológico, trabalhando em agricultura familiar, a gente tem que desenvolver estratégias para a gente não ter problema com doenças em plantas. Porque é difícil. Porque quando tem um problema de uma podridão ou de uma ocorrência de doenças em plantas, a primeira coisa que o agricultor familiar faz, eles não vêm nem a vocês aqui no CEDATO para a gente pedir uma assistência. Eles vão no vizinho lá que fez a aplicação de determinado produto, compram aquele produto, faz a aplicação sem ter nenhum cuidado. Acontece muito isso. Portanto, a gente tem que sempre trabalhar com estratégias de evitar a propagação de doenças. Por isso, essa água acumulada na raiz da planta à noite pode provocar podridores. Então, por isso que eu não recomendo na agricultura familiar fazer irrigação à noite ou irrigações excessivas no final do dia. Essa irrigação deve ser pela manhã. E meio-dia? Meio-dia a planta não está em atividade? Ela tem até uma atividade. Porém, parte dessa água que você vai jogar vai evaporar, vai perder, porque a temperatura é alta e porque a umidade relativa do ar está baixa e, além disso, a planta não tem um mecanismo muito intenso de funcionamento. Ela vai funcionar mais lentamente porque parte dos estômagos estão fechadas de uma forma de ela se defender. Então, essa é a estratégia. O melhor horário esse gráfico nos explica no semiárido, lembrando aqui o ressalto, é que pela manhã. Melhor horário para irrigação. Se puder fazer duas irrigações, beleza. Aqui é para produtores mais tecnificados, são estratégias para você definir a quantidade de água a ser colocada na planta. Então, aqui são chamados equipamentos de manejo de irrigação, como tensômetro, que você coloca no solo e a gente fala, você precisa irrigar 5, 6 milímetros. As próprias estações meteorológicas, as pessoas vêm utilizando, é caro isso, mas de repente um grupo de produtores ou uma associação consegue, inclusive via, como Milena citou, Banco Nordeste ou alguma dessas instituições, para uma associação que tem 30, 40 produtores, isso fica barato, e também aquelas estratégias conhecendo a planta. Se nada disso for possível, você, eu vou voltar naquele outro slide, mas eu quero apresentar isso. Se nada daquilo for possível, a gente pode utilizar os instrumentos mínimos para nos respaldar e para nos ajudar. Um instrumento gratuito é o Inemete, você consultar o site e ter mais ou menos uma ideia do histórico de chuva naquela região. Outros instrumentos mínimos que dá para fazer aqui, por exemplo, o pluviômetro. É barato e dá para fazer até com uma rafiopete, porque no dia que chover 3 milímetros, não precisa você colocar a mesma quantidade de água que você colocaria no dia que não choveu nada, você vai colocar menos e também não deixar de colocar, talvez você precisa colocar um pouco. Aqui nós temos um equipamento, esse é o primeiro que custa mil reais, é um evaporímetro. O professor Roberto, lá do CETEP, desenvolveu um desse aqui com uma garrafa daquela água, água fresh, parece que é assim que chama, e com uma vela de fio, ele colocou lá e desenvolveu um desse. Custo zero, faz em 5 minutos, é um evaporímetro. O que é um evaporímetro? Um equipamento que vai te dizer quanto de água evaporou no dia. então se hoje evaporou 6 milímetros, repõe 6 milímetros. E o que é 6 milímetros? 6 milímetros por metro quadrado. Então é uma estratégia. Além de tudo isso, para o cara que quer aprofundar mais, eu vi aí que tem uns alunos, tem uns agentes aqui que gostam de estudar, são estudiosos, só pelo perfil que Milena me falou antes. Então, tem, por exemplo, trabalhos, isso aqui é um trabalho do ISPAiano, instituição pública, federal criada do governo Lula, principalmente. Então, o ISPAiano, lá eu fiz o mestrado de produção vegetal lá em Guanambi e tem um trabalho lá do professor Carlos Elísio, e aqui eu não trouxe o trabalho dele, mas é parecido com isso aqui, que fez isso aqui, trabalhou com irrigação com déficit regulado. O que é isso? Você estuda uma planta e verifica que em determinado período dela, você pode reduzir a irrigação até 50%, ou seja, se é uma fase ali, uma determinada fase que a planta precisava de 5 milímetros, você coloca só 2,5, a metade, 50%, e não afeta a produção. Isso é ciência, isso é conhecimento, tá? Novamente. Então, vou observar isso aqui, por exemplo, Castel, em 2000, observou que 50% na fase inicial do plantio de tangerinas, redução de 50% do que você molharia normalmente, não afetou a produtividade. 50% em mangue no crescimento, também não afetou, na fase de crescimento do fruto, não afetou a produtividade. Então, quando a gente conhece a planta, quando a gente conhece o clima, e quando a gente faz estudo, faz ciência, a gente consegue fazer o uso econômico de água, tá? Então, existe trabalhos para isso, para a gente ler. Bom, já chegando aqui, já na parte final mesmo, como podemos economizar água na irrigação? Então, nós temos todas essas estratégias, mas como isso tem uma eficiência maior e a gente economizar? A primeira é fazer o uso da matéria orgânica. Eu já falei por quê. A matéria orgânica tem uma alta porosidade e vai melhorar o armazenamento de água no solo. A matéria orgânica, ela não deixa nem o solo compactar e ela não deixa essa água ir embora, ela fica retida, ela é muito porosa, ela é fofa, tá? Além disso, traz vários outros benefícios, como o isolamento térmico, aumenta a capacidade de troca de cátions no solo. Esses cátions é o que a planta absorve, o cálcio, por exemplo, é cálcio 2+, tá? Então, são magnésio 2+, é o que a planta vai absorver e ela aumenta essa capacidade de troca de cátions, tá? a matéria orgânica. Então, daí também a importância dela por vários motivos e aí sempre usar ela curtida, né? Preferencialmente e dos mais diversos maneiras. Você pode ser por meio do minhocário, por meio da compostagem, vocês fazem bastante e recomendam e realmente deve-se recomendar sem medo matéria orgânica. Eu sempre falo por onde eu passo, fazendo palestra ou assistência, eu sempre recomendo aí matéria orgânica. Melhorar essa fertilidade do solo. Então, trabalhar nessa perspectiva, tá? De você construir uma fertilidade, levando em conta o suprimento dos elementos minerais necessários que a planta precisa, isso também vai ser fundamental para o desenvolvimento de planta, tá? Então, quando você, por exemplo, quer aumentar a profundidade do sistema radicular, o gesso que tem do efeito, tá? Evitar o uso excessivo de máquinas agrícolas, tratores, nós copiamos muito modelo de agricultura dos Estados Unidos, que é sempre que plantar, as pessoas acham que precisa do trator. Ah, eu cheguei em alguma propriedade esse ano, não vou plantar porque eu não consegui fazer a aração. O solo não precisava fazer a aração, a fertilidade estava boa, a aração pode trazer benefícios, pode, mas dentro alguns malefícios é expor os micro-organismos bons do solo, é criar um pedigrade que a gente chama e criar uma compactação numa camada abaixo de 20 cm do solo e consequentemente favorecer, dentre outros fatores, a própria erosão, tá? Então, fornecer esses elementos de forma equilibrada, daí a importância de fazer a nave solo. É outra tecnologia barata, custa 20 reais e que cada, qualquer produtor tem condição de fazer, para a gente saber, para a gente não fornecer elementos aleatoriamente. Mesmo uma cinza de osso, um composto, precisa ser dosado essa quantidade, tá? Para você não, por exemplo, a matéria orgânica, o esterco é bom, mas se eu jogar muito esterco na planta, o que vai acontecer? Essa planta vai vegetar muito, uma grande quantidade de matéria orgânica que tem muito nitrogênio, o nitrogênio, ele vai formar aminoácidos, os aminoácidos que não são sintetizados ficam chamados aminoácidos livres, esses aminoácidos livres é como se fosse um doce, tá? Uma coisa bem gostosa para insetos, para fungos, ou seja, essa planta vai ficar muito mais vulnerável, inclusive, ao ataque de pragas. Além disso, vai vegetar muito e não vai entrar na fase reprodutiva. Então, às vezes, você vê uma planta muito vigorosa, muito bonita, mas não produz fruto, tá? Não consegue frutificar. O nitrogênio tem esse papel aí, fundamental dentro desse contexto, tá? Fazer a proteção do solo com cobertura morta. Então, isso é de praxe. Vocês já colocaram aí e estão corretíssimos, tá? A cobertura morta, ela precisa, se eu quero trabalhar com água, com cultura irrigada ou não, eu tenho que ter cobertura morta. Nunca, nunca, nunca mesmo, deixar o solo de se proteger. O solo precisa estar protegido. nós poderíamos estar aqui 10 ou 20 benefícios da cobertura morta, tá? Dentre eles, a liberação de nutrientes a longo prazo, dentre eles, evita a erosão, evita a compactação, mantém mais homogênea a temperatura do solo. Um solo desnudo, durante um dia quente, ele chega a temperatura de 40, 50 graus, isso é muito ruim para as raízes da planta, tá? A cobertura morta, então, melhora em síntese a estrutura física, a estrutura biológica e a estrutura química do solo. Ela traz esses benefícios. Ainda em plantas do semiárido, é comum a gente fazer essas bacias, isso aqui é uma recomendação do nosso amigo Eduardo Gane, num plantio de um bolo para um produto lá na região de Aracatum, tá? Então, ele usa também, assim como vocês, usou também a palma picoteada também em volta, né? Porque ela mantém um microclima, nessa imagem não está, mas tem outras imagens que ele colocou e depois a cobertura morta por cima. Então, cobertura morta é outra recomendação básica para a gente de estratégia de uso eficiente de água, tá? Aqui tem outras tecnologias de proteção do solo, não sei se vêem muito ao caso, tá? O Malch é uma delas para a produção de hortaliças, por exemplo, tá? Mas isso que pode ser substituído, por exemplo, por casca de arroz, por maravalha, tá? Dentro de uma situação agroecológica. Oi, Dinei. Só para vocês terem hoje, estou muito susto. Fala. Não, é o que você falou aí da questão da cobertura de solo e tem um colega nosso e amigo que é Terence, né? Eu li, a gente sempre faz algumas atividades de campo e eu me lembro que um dia a Terence foi explicar se eu tenho cobertura de solo para os agricultores e eles não entendiam muito bem a importância daqui. Aí ele fez uma dinâmica que eu nunca esqueci disso. Aí a gente saiu todo mundo para o sol, com os braços de fora, sem chapéu, sem nada. Aí ele falou assim, experimenta ficar no sol pelo menos meia hora sem protetor solar e sem roupa. Pelo lado. Então, qual vai ser o efeito do sol sobre a pele? que é um organismo vivo e a gente está falando de solo que é um organismo vivo também, que precisa de água. Então, eu só queria trazer essa analogia para a gente entender um pouco da importância dessa cobertura, que é essa roupa que a gente dá, que é esse protetor solar que a gente dá para o solo, quando a gente está falando de solo, porque ele, do mesmo forma que a pele precisa reter a umidade, senão a gente vai envelhecer ou vai ter doenças de pele, envelhecer mais rápido que eu digo, que todos nós vamos envelhecer. Perfeitamente. Mas a gente vai conter isso, essa evaporação hídrica. Verdade. E você tocou num assunto importante que são as dinâmicas. E aí eu tiro o chapéu para vocês que usam muito dessa estratégia de provar para o agricultor por meio de dinâmica. É realmente difícil às vezes o agricultor acreditar no que a gente fala. Exatamente. uma forma de mostrar para eles, né? E a gente sempre tem falado com os ACRs e água para trazer essas dinâmicas participativas, né? Às vezes falam assim, ah, mas os agricultores não gostam muito de participar das atividades do ACR. Mas quando a gente começa a fazer utilizar dinâmicas que ficam fácil esse entendimento, ou seja, a gente tem que falar como é que vai fazer a absorção de tal, de todas essas siglas que você usou aí, que a gente está fazendo uma memória aqui das aulas de... Eu não fiz, não sou da área das agrárias, mas estou fazendo uma memória da área do ensino médio aí. Enfim, mas a gente não precisa levar isso para o agricultor, mas às vezes uma dinâmica simples, a gente consegue fazer com que eles compreendam a mensagem, compreendam aquilo que é importante, né? Entender naquele momento. Ô, Leandra, eu costumo dizer para meus alunos que aqueles que vão atuar no campo, eu falo, gente, além de conhecer muito, a gente precisa ser um pouco um artista, né? Para tentar levar de uma forma prazerosa, de uma forma lúdica, aquela informação, porque se for uma informação com um termo muito técnico, muito bem elaborada, consequentemente, o agricultor não vai aderir nem vai absorver. Então, aí você, quando cita essas dinâmicas, entra um pouquinho do lado artístico, né? Para a gente ser extrovertido, de ser, de fato, um estrategista no sentido de passar essas informações. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. que o Banco Mundial acompanha . E aí